Falando de crime, olha só essa história aqui, pessoal. Uma mulher foi presa, olha a suspeita que recai sobre ele. Ela é suspeita de primeiro dopar o marido, dopou ele, deu remédio pra ele. Quando ele cai no sono ali, ela teria jogado soda cáustica, feito uma solução de soda cáustica. A gente sabe que desentope pia, desentope base sanitária, aquela coisa toda. E ela teria colocado nas partes íntimas dele. Olha que história absurda. Pra falar sobre o caso, tá aqui comigo o delegado Sandro Leal, que vai trazer os detalhes dessa história. Boa noite, doutor Sandro. Por que ela teria feito isso? Como que foi a dinâmica do caso todo? Muito boa noite. Ela fez isso conforme confessou a polícia civil por ciúmes. De uma suposta traição. A polícia civil foi procurada pela vítima, a qual relatou essa queimadura grave em suas partes íntimas que teria sido causada por soda cáustica. Então, a polícia civil passou a investigar o caso e levantar elementos que demonstrassem... A polícia civil foi procurada por soda cáustica. A polícia civil foi procurada por soda cáustica. E ela, inclusive, emprestada essa soda, uma vizinha que usava pra fazer sabão, e ela sabia disso, pediu essa soda emprestada, guardou, o companheiro chegou em casa, ela deu a ele um copo com água contendo o rivotril, que fez com que ele perdesse a consciência e ficasse adormecido. E aí, então, sem roupa, ela passou a destratar ele. Inclusive, hoje, quando nós aprendemos, temos as buscas de sua residência, ela mostrou como fez, tendo cuidado de botar um saco na sua própria mão, pra que aí pegasse um pano. E aí, sim, com a vítima já desacordada ou inconsciente, ela molhou bastante o pano e colocou nas partes íntimas da vítima, o seu companheiro, alegando essa traição. Isso causou lesões gravíssimas na vítima, teve uma queimadura ali, ficou com uma deformidade permanente. Inicialmente, ela também negou a autoria, atribuía a uma terceira pessoa, mas a investigação foi suficiente pra demonstrar que era ela, e hoje, confrontada, ela acabou voltando atrás e confessando e demonstrando como fez. Então, ela foi presa pela polícia civil em função da gravidade concreta, de fato, foi encaminhada ao presídio feminino e vai responder por essas lesões gravíssimas no ambiente doméstico, quando seu companheiro pujaduna pode passar de 10 anos de reclusão. Meu Deus, que história absurda. E onde que foi, doutor? Onde que foi que tudo isso aconteceu? Isso tudo aqui na cidade de Uruaçu, é a delegacia da causa popular, a delegacia principal, que conduziu essa investigação e representou pela prisão preventiva tudo aqui na cidade de Uruaçu. Doutor, eu vi ali a casa bem simples, tinha muito tempo que eles tinham um relacionamento, como é que é? O relacionamento deles já durava 10 anos. Sim, a casa é simples, ela se titula artesã e ele pintou, mas eles mantinham um relacionamento sem filhos, mas por 10 anos. Inclusive, ele relatou históricos de agressões anteriores. A gente é acostumado a ver essa agressão ao contrário, né? O homem agredindo a mulher, nesse caso não foi assim. Ele relatou que uma vez ela já bateu com um pau, uma pancada na cabeça dele, cortou a cabeça, outra vez quebrou o braço. Então, ela tinha esse sentimento de posse em relação a ele e não aceitou essa suposta traição que sequer foi comprovada. E declaradamente foi por ciúmes que ela cometeu esse fato grave contra a integridade física da vítima. É mais um caso de violência doméstica, né? Dessa forma a gente não vê tanto, né? Quando a mulher é agente da violência e o homem a vítima. Mas de qualquer forma, é violência doméstica, tem que ser punida, tem que pegar uma cana pelo que ela fez, porque é muito grave. Valeu, doutor! Muito obrigado!